Colorado FM, a torcida do Inter cantou oito músicas diferentes. Você vai ver aí na legendinha que é DALI, D-A-L-E e não DALI com D-A-L-H-E em português. Por quê? Porque tem uma influência no grito das torcidas paraguaias, argentinas, uruguaias e em espanhol. DALI é tudo junto, D-A-L-E. Então não assuste, olha só. Começamos com o Mamonas Assassinas, Peládios em Sanchos. Cri-Dance Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Cri-Dance Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Voltamos aos anos 50, Nil Sedaka, O'Carroll. Teve também o tema da vitória. Agora a música mais executada nos jogos da Champions League. The White Strikes, Seven Nation Army. Roberto e Erasmo Carlos. Amigo, a torcida do Corinthians canta o Não Para, Não Para, Não Para. O Inter tem a letra inteira. Padre Marcelo Rossi, o senhor tem muitos filhos. O senhor tem muitos filhos. Para terminar, essa é Trash, Culture Club e a figura sóbria chamada Boy George, Karma Chameleon. Camada, 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 Camada Tchau.